Salve galera! Beleza? Sabe quando pré-aquecemos a mesa, o bico, na temperatura de impressão de ABS ou de PLA para fazer o nivelamento, aquela rotina de nivelamento da impressora, e quando a gente começa, ela desabilita o aquecimento do bico da mesa? Bom, a gente descobriu um jeito de desabilitar essa função. Nós tentamos entrar em contato com o suporte da longa, a gente conversou um pouco, mas eles falaram que iam ver. Aí resolvi dar uma fuçada no programa e descobriu que tem que alterar. Vamos lá? Primeiramente a gente precisa do Marlin. Eu acredito que vocês todos já tenham o Marlin, pois eu acredito que vocês já tenham calibrado a extrusora, certo? Se não calibrou, faça isso, porque a qualidade de impressão vai melhorar. Ela vai dosar o filamento na medida certa. Então se você não calibrou, clica aqui e assista o vídeo. Se você não tiver o Marlin no computador, você vai acessar o drive, vem na sua impressora, no meu caso é o LK4 Pro, vem em Marlin e faça o download desse arquivo, correto? O meu já está aqui, já que eu mexi na extrusora, calibrei minha extrusora, venho, Marlin e procuro por M e abro o Marlin. Com o Marlin aberto, se você quiser conferir se você abriu o Marlin com a configuração certa da extrusora, a gente vem em Configuration, escreve Steps e procura. Se tiver outro número que não seja 92.599, você já calibrou e abriu o arquivo certo, beleza? Agora a gente vem, clica aqui nessa aba LGT SCR. Abrindo a aba, a gente vai dar um CTRL F e colocar POS, UNDERLINE 1. Chegamos aqui. Tem dois comandos, para LK1 Pro e para LK4 Pro. LK1 Pro não é o caso da nossa, né? Então a gente vai vir aqui no LK4 Pro. Que quando você manda para a posição 1, ele zera a temperatura do hotend e a temperatura da mesa. Então a gente vai apagar essas duas linhas. Aí ele vai fazer o home, Z10, 10 minutos de altura. E vai para a posição X30, Y30, que é aquela posição na esquerda, na frente da mesa, e vai para o 0. Para fazer o nivelamento com a folha de papel, certo? Bom, agora a gente tem que ir para a posição 2. São cinco posições, correto? Então LK1 Pro, a gente vem na LK4 Pro e remove as duas mesmas linhas, certo? Aí ele vai para a posição da direita. Aí, para a posição 3 aqui, LK4 Pro, a gente vem, deleta essas duas linhas. Para a posição 4, na LK4 Pro, exclui as duas linhas de temperatura. E vem para a posição 5, e vem na LK4 Pro, exclui as duas linhas de temperatura. Pronto, feito isso, a gente pode fazer o pré-aquecimento da mesa e do bico na temperatura que a gente quiser. Pode ser 210, 60 para a PLA. Chegando nessa temperatura, a gente vai para a tela de nivelamento. E quando a gente for passando de uma posição para a outra, ele não vai zerar a temperatura. Ele vai se manter em 80 graus, 210. Ou se for em ABS, 100 graus, 240, 230, entendeu? Então, primeiro, você vai pré-aquecer a mesa e o bico na temperatura de impressão. Vai na tela de nivelamento e faça os passos com a folhinha de papel, repetindo até ficar zerada a mesa. Certo? Voltando aqui para o programa, agora a gente tem que vir, ferramenta, selecionar o Arduino Mega, a porta que está a impressora e carregar. Apenas isso. Agora você já pode fazer sua rotina de nivelamento com a mesa e o bico na temperatura certa. Eu acredito que isso vai facilitar e muito a sua vida. Vejamos. 210, 60 a temperatura. Agora vamos começar a rotina de nivelamento. O Belly Touch, ele faz o Home 2Z no centro da mesa. Agora está na posição 1. A gente já pode vir e ajustar. Posição 2. Posição 3. Posição 4. Posição 5. Posição 5. Posição 5. Agora a gente vai sair e vamos na aba de temperatura. Temperaturas se mantiveram. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários. Se quiser fazer algum pedido de alguma explicação, algum vídeo, também comente nos comentários. E até a próxima. Valeu! Eu só vou assistir. Vamos lá. Após... never... Obrigado.